Música Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim E com a dor sorrindo, chorando de dor No mundo a gente é feliz Mas a vida é você, você só tem todo amor Música Música Quem me vê assim somente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo Eu devia estar chorando Música Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim E com a dor sorrindo, chorando de dor No mundo a gente é feliz Mas o tempo é você, você só tem todo amor Música E com a dor sorrindo, chorando de dor Música Música Oi Marangelo Que abraço Beleza